Oi, gente! Que animação é essa, Kils? Hoje estamos aqui reunidos... Desculpa, pode falar. Fale, pode falar. É só com a nação. Hoje a gente vai gravar... A gente não, a Kils só vai participar desse iniciozinho, né, Bí? Porque ele não entende nada do que eu vou gravar aqui. Hoje a gente vai gravar uma coisa que as pessoas perguntam muito. Algumas pessoas falam assim... Mas, Margarete, por que você tem tanta coisa nesse motorhome? A nossa resposta é por quê, Bí? Porque a gente mora aqui. Nós moramos. Então, se a gente mora aqui, a gente precisa ter várias coisas que não são coisas de viagem de final de semana, por exemplo. Mas se a gente estivesse morando numa casa que nós temos aqui, não enchia nenhum quarto, né, Bí? É. E outras pessoas perguntam como que você organiza tudo. Porque eu sou uma pessoa muito organizada. Embora, às vezes, o quê, Kils? Ela tem complexo... Aliás, trauma de organização. Não é fobia, como é que é? Toque. É toque. Aí tá tudo bonito organizado. Sabe o que ela faz? Desorganiza pra organizar de novo. É, porque sempre que a gente reorganiza, a gente descobre novas formas de arrumar. Então, eu tô sempre mudando e tô sempre arrumando de outras formas. E no meio de tudo isso, eu faço algumas bagunças. Porque eu digo, ai, meu Deus, isso aqui tá muito bagunçado. Vamos organizar. E tiro tudo e organizo. E eu amo isso, gente. É igual o tipo, parafuso tudo separadinho, com um monte de pecinhas. Pego tudo, jogo numa bandeja, misturo tudo. Não é que não. E separamos tudo de novo, parafuso por tamanho, por não sei o quê, por não sei o quê. É a primeira vez que ela usa. A primeira eu não digo, mas a segunda ou terceira vez que ela usa o parafuso, ela mistura tudo de novo. Com o tempo, a gente vai bagunçando, mas é claro. A gente não. Você bagunça também. Não, eu não. Eu sou... Bem, e eu vou mostrar tudo. Vou aproveitar que a gente terminou de arrumar o carro. Tá tudo impecavelmente organizado, porque é evidente que não fica 100% do tempo impecavelmente organizado. Certo? Só que se a gente vai mantendo a organização e bagunça e organiza de novo, na maior parte do tempo fica organizado. Com certeza. Pronto. Então... Graças a mim, obviamente. Que eu sou um rapaz disciplinado. Aquilo é bagunçado. Adora ficar deixando coisinhas, papelzinho pelos lugares. É que você coloca as coisas... Celular em qualquer lugar. O fone de ouvido dele, ele nunca sabe onde bota. Muito menos o carregador de celular. E os óculos. O óculos. Ele fica louco procurando esse óculos. Mas, enfim. Faz parte. Vamos lá. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu quero falar uma coisa. Aproveita e já dá o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, gente. Porque a gente está colocando vídeos top. E qual foi a outra coisa? Se você não assistiu o vídeo anterior ainda, assista. Poxa. Assista porque a gente mostra nos dois últimos vídeos como ficou o motorhome. Tudo que a gente fez e ficou muito bacana. Então é isso. Vocês têm que ver todos os nossos vídeos, poxa. Todos os dias. Não é que não. Todos os dias que tem vídeo. Que não fico bravo. Vamos lá, gente. E eu bravo sou violento. Dá logo. Tchau, quilão. Que tu não vai aparecer mais. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Vou começar pela lavanderia. Muita gente me pergunta. Margarete, como você lava a roupa? Aqui na lateral do carro, do lado do motorista, tem essa portinha. Onde fica a máquina de lavar, tá? É a máquina de lavar eletrolux de 3,5 kg. E aqui a organização é bem pequena, porque basicamente são pregadores, sabão, detergentes amaciantes, que fica, boto em caixinhas. O segredo de uma arrumação e organização é você usar cestinhas e caixinhas. Aí fica tudo bem organizado. Aqui é o fundo do carro. Neste fundo tem aquele quartinho da bagunça, vamos dizer assim, que a gente guarda tudo. Então, aqui nós prendemos duas vasilhinhas que a gente coloca martelo, chave, coisas grandes que não cabem em caixa. Aqui tem conexões, coisas de conexões de mangueira hidráulica. Isso aqui é o preparado que a gente usa, que coloca no vaso sanitário. Lá atrás tem o botijão, mangueira. Ali atrás tem duas caixas com fios e coisas que a gente não usa muito. Aqui é ração de cachorro. Aqui tem uma cestinha com lâmpada. Sei lá, antiferrugem, lixo, esses negócios. E aqui uma caixinha que a gente fez pra colocar a furadeira, a parafusadeira, a serra de cutico. Essas coisas penduradas aqui. Aqui nessa parte, isso aqui, eu tô evitando mostrar a minha mão, gente, porque, ó, dona de casa. Amanhã já estarei com ela ok, mas tá feia demais. E eu fico agoniada de ver essa unha destambocada. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma mesa grande, uma mesa menor, o tapete e a base que a gente bota na porta pra limpar os pés. Então, aqui ainda entram duas cadeiras, três cadeiras e o varal. E fica aqui no fundo. Ó, fecha o fundo. Faz propaganda. Tô comendo lapome de vitais. E a gente tem esse outro lado aqui. Essa lateral, a gente transformou ela em dispensa. Então, nessa parte de baixo, a gente tem caixinhas com ferramentas, fitas adesivas, colas, essas coisas. Aqui, nesse canto, material de limpeza. Deixa eu ligar a luz. Ô, tá sem luz. Material de limpeza, papel higiênico, caixinha de parafuso. Caixinha com um monte de coisa de... Não, que não, ficou ruim. Ficou ruim, amor. E ali, refrigerante, sucos, leite, essas coisas. Então, aqui é uma coisa que a gente só vai precisar usar quando, porém, precisa de um suco, vem aqui e pega. Precisa de um parafuso, vem aqui e pega, tá? E fica... Quero ver se a gente mantém assim bem organizadinho. Aqui é a porta do carona. Na frente do meu banco, fica a caixinha de areia de pirata. E o que eu queria mostrar é que, embaixo dos dois bancos, a gente tem esse compartimento aqui. No meu, eu guardo coisas de fazer bijuteria. Essas, tudo organizado nas caixinhas. E ainda tem um espaço para guardar mais algumas coisas. Do lado. Agora, vamos para o lado de dentro. Eu vou aproveitar e mostrar de novo minha jardineirinha. Aqui é a janela do banheiro, que eu estou adorando. Aqui, na cabine, a gente mandou fazer essa prateleirinha que a gente guarda óculos, tá? Tem a lixeirinha ali, o porta-luva com uma cestinha. Gente, aqui a gente usa cestinha para tudo. Nesse armário grande aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui a gente tem cestinhas com coisas que a gente não usa muito. É, grampeador, essas coisas de escritório. Aqui tem a caminha de... De brede, quando viaja, ela vai presa aqui. Meu negócio de fazer macramê. Aspirador de pó. Uma caixa com os brindes que eu dou para as pessoas. Uma panela que está aqui porque eu não tenho lugar para guardar. Tripé e roupa de frio que fica lá atrás. Porque roupa de frio a gente não usa muito. Do lado de cá, nesses dois armários, a gente guarda mantimentos. Então, tudo com cestinha. Por que, gente? Porque é fácil você tirar essa cestinha daqui, olhar o que tem dentro e tirar essa, olhar o que tem dentro. Tirar essa, olhar o que tem dentro. Que a gente já sabe mais ou menos. Aqui embaixo é molho de tomate. Aqui são esses negócios, ervilha, grão de bico, não sei o que. Tá? Boto as caixinhas aqui. Coisas que a gente já usou, eu prendo e penduro nesse varãozinho. Aqui, macarrão, aveia, farinha, arroz, essas coisas. Milho. Tudo aqui é batata frita lá atrás. Pipoca, biscoitos, ó. Tudo de forma organizada para ficar... Você chega, você olha e você sabe o que você tem. Que isso é muito importante. Se a gente sai empilhando de qualquer jeito e bota coisas diferentes lá atrás, você não sabe o que é que tem e termina perdendo. O que é, Jujuba? O que é que você tá latindo aí? Pare! Fica latindo, agoniando a mamãe? E mamãe tá gravando? Desse lado aqui é o meu xodózinho. Eu comprei vazinhos todos iguais. E fiz etiquetas e coloco tudo com etiqueta para saber o que é que tem. Os vasos que não tem etiqueta, por exemplo, como este, de doce, é porque isso aqui pode mudar sempre. Então, não precisa de etiqueta. E ele tem uma tampa que veda, ó. Então, é muito bacana. Aqui atrás desses vasos, eu coloco biscoito fechado. Sabe? Que eu vejo que eu tenho, mas não tô usando no momento. Aí tem, ó. Fiz a etiqueta pra tudo. Olha. Esses aqui eu já tinha. Aí, os que eu uso menos eu boto lá atrás. Mas dá pra, ó, fazer assim pra poder olhar o que é que tem. Tá vendo? E eu estou super orgulhosa desse meu armário. Esse aqui também tá sem nome porque pode mudar. Ali tem dois de biscoito atrás. Tá vendo? Aqui tem latas com doce. Então, fica bem fácil de você saber o que tem. E você vem aqui e pega. Fica organizado. E ainda tem um espaço lá pra trás, ó. Ó. Tá vendo? Se eu quiser colocar coisa lá atrás, ainda tem um espaço. Tipo, comprou mais biscoito. Bota lá atrás. Aproveitei a lata de leite em pó. Forrei. E coloquei uma etiquetinha também. Pronto. Tudo organizadinho. O segredo é você ter caixinhas e organizadores. E de preferência que eles combinem entre si. Pra não ficar um ambiente poluído e feio. Nesta parte aqui é a parte dos cachorros. Tá? Então, aqui na frente é as coisas que a gente mais usa. Que é petisco, ração de pirata e ração dos cachorros. Aqui embaixo é uma caixinha com remédio. Aqui em cima é uma caixinha com roupinhas e coleiras, tá? Tem o vasinho de água aqui quando a gente vai passear com eles. Aqui embaixo, ração. E aqui, patezinhos que a gente dá pra eles. Então, fica bem fácil. É só abrir aqui. Só abrir aqui e pegar e tá fácil. Fácil, fácil. Aqui, ó. É um gaveteiro que eu mandei fazer porque não tinha lugares pra determinadas coisas. Então, nessa primeira gaveta, eu coloco... Deixa eu levantar. Coisas de escritório. Beijamins, tomadas. Aqui são coisas extras que sobraram. Grampos, fixadores, bateria, essas coisas. Aqui, coisas de fotografia e vídeo e lâmpada. Máquina, fita métrica, post-it, limpador de óculos, canivetes, carregadores, canetas e tesoura. Fica tudo bem organizado, ó. Fácil de achar o que precisa. Tudo em caixinha. Aqui, nesse lugar, pano de prato. E essa última aqui, coisas de escritório. Tudo em caixinha. Nessa caixinha, eu tenho mouse e os carregadores. Nessa caixinha, eu tenho papéis, iPad, meu planner e lá embaixo, os computadores, ó. E aí, fica bem fácilzinho de guardar. Eu ainda tenho esse cantinho aqui, que é um cantinho que eu fiz atrás da TV, que eu guardo bujingangas, por exemplo. Eu tenho uma extensão, que eu vou colocando aqui pra ficar fácil. Pronto. Bem fácil, bem organizado. Nessa portinha aqui, que é a portinha dos disjuntores e fusíveis, eu guardo. Estica esses elásticos de esticar e extensões. Ficam aqui. E agora, vamos pra cozinha. Na cozinha, como eu já mostrei no outro vídeo, eu tenho... Aí, eu vou tirar pra mostrar uma coisa pra vocês. Por que que caixinhas, elas são tão importantes, ó. Esta caixinha aqui. Esta caixinha aqui, que foi uma caixinha que Eva me deu. Se eu colocasse... Aqui atrás, eu guardo, ó, temperinhos, coisas que eu vou usar. Se eu colocasse esse vidro aqui, ele podia cair, ó, virar e cair aqui. Então, o que é que eu faço? Eu coloco tudo dentro de uma caixinha, porque segura e deixa tudo organizado, ó. Pra gravar e fazer as coisas. Tá vendo? Caixinha, gente. Organizadores, cestinhas, é a salvação de tudo, ó. Aí, eu tenho os três, os temperos. E atrás, eu coloco adoçante, pimenta, mel, soro fisiológico, essas coisas todas. Pendurei xícaras aqui. Pendurei xícaras ali. Aqui embaixo, eu guardo o ovo. E vamos pros armários. Nesse armário aqui, ó. Nesse armário aqui, uma caixinha com óleo, azeite, a cafeteira, o cuscuzero, uma garrafa térmica. Tudo aqui fácil. Aqui na porta, eu pendurei essas coisas pequenas que a gente tá usando sempre e que faz bagunça. Botei um parafuso aqui. Aqui, eu fiz um negócio de garrafa pet, ó. Aí, fiz uma capinha pra ficar bonito. Botei um ganchinho aqui atrás. Viste que esse negócio tá feio, hein? Precisaria de um forrinho. Tá tão feio quanto minha unha. E aqui, eu coloco, ó, colheres. Colher de pau, esse negócio que fica bem fácil. Você vira, olha o que é que tem e pega. Tá vendo? Aí, fica bem organizadinho. E aqui é o lugar de panelas e pratos. E também tem outro organizador igual, que eu coloco concha, fuê, coisa de bolo. Aí, lá atrás tem... Vou mostrar. Pera, eu tenho que tirar essas panelas. Aqui são coisas que a gente não precisa todo dia. Por exemplo, eu tenho essa vasilhinha que é com adoçante, palito e salsa. Eu tenho essa salsa aqui porque eu comprei, gente, tanta salsa que eu tenho vários vasinhos com salsa. Ali atrás, eu fiz, ó, uma divisória pra colocar esses filmes. Menos o... Menos o papel alumínio que não deu. Coloco tudo ali atrás. E mais um negocinho pra colocar facas. Porque facas grandes que não cabem na gaveta. Aqui, eu peguei... Isso é uma jardineira que eu prendi na lateral pra colocar os pratos e eles não ficarem caindo. E aqui na frente... Fica aí, negócio. E aqui na frente eu coloco panelas. Pronto. Coloco as panelas porque se precisar tirar é uma coisa bem fácil de tirar. Aqui, nesses dois armários, aqui embaixo, são plásticos. Tá? Coloco as tampas tudo aqui. Isso aqui, porque ficou a mais, tá vendo? Mas as tampas estão aqui, os copos do liquidificador e todos os coisinhas plásticos. E esses que são de sobra. Coloco aqui. Aqui, nessa porta, eu guardo cestinha com bombril e buchas e esse funil. Aqui é o material de limpeza que a gente usa muito. Desse lado aqui eu peguei uma coisa de amaciante, sei lá, de desinfetante. Cortei, prendi aqui e coloco saco de lixo pra ficar fácil. E do outro lado, uma lixeirinha. Que olha como eu fiz. Peraí. Coisa com a mão só é terrível. Então, num lado, coisinha de lixo. Do outro lado, lixeirinha. E aqui a gente tem gavetas. Nessa gaveta são os talheres em cestinhas. Por que em cestinhas? Pra não ficar solta aqui, sujando. E aqui é fácil de lavar e limpar, ó. Coloco tudo em cestinha. Aqui, copos. Tudo em cestinhas pra não ficarem as coisas balançando, ó. Medidores, tigelinhas. Medidores também. E copos. Tudo aqui. E aqui embaixo eu guardo as tampas. Ó. Que é um espaço bem pequenininho. E lá embaixo, ó, eu guardo bandejas. Deixa eu ver se dá pra ver. Que é um espaço bem minúsculo. Ai, já tô cansada. Essas três portas aqui, gente, eu não vou abrir. Porque elas são espaços pequenininhos assim. Aí eu guardo. As coisas de pentear cachorro. Pachorro, guardo. Coisas que a gente não usa muito. Sei lá. Tudo em cestinha. Tá tudo em cestinha aí. Deixa eu ver se dá pra abrir. Que preguiça. Não dá pra abrir não e é escuro. Mas é tudo organizadinho. Aqui do lado de cá, metade tem sapato. E na outra metade é roupa suja que abre essa tampa aqui. Mas eu não vou mostrar não. Tá? Que eu já tô cansada. Aqui no quarto, ó, cestinhas pra organizar. Aqui eu boto desodorante, repelentes aqui, protetor solar. Eu uso esse protetor solar aqui da Jafra, que é ótimo. E aqui cremes, algodão, esses negócios. Uma cestinha aqui do lado pra ficar fácil de botar carregador, qualquer coisa, enquanto tá dormindo. Desse outro lado, que eu sempre mostro, são os cestinhas, onde eu guardo as coisas que a gente mais precisa. Remédios. Aqui tem cotonete e uma cestinha, não sei com o que dentro. Aqui coisas de maquiagem. Aqui algodão e lencinhos. Aqui bijuteria. E aqui remédio que a gente usa pouco. E ali remédio que a gente usa muito. Uma cestinha aqui fácil, porque eu uso creme nívea, uso nasoneques, uso colírio. Coisa de gente velha. Nesses dois armadilhas... Eita, que esse vídeo vai ficar imenso. Nesse aqui, ó, lençóis e toalhas. Tudo enroladinho pra gente ver fácil e pegar. Do lado de cá, fronhas. E aqui dentro de um saco, saídas de praia, tá? Só quando tá na praia e aí bota tudo dentro do saco, fica fácil de achar. Deste outro lado, cortei garrafas pet. Será que dá pra ver? Correi garrafas pet, colei com fita uma na outra, encaixei tudo aqui. Porque fica fácil... Olha lá a garrafa, ó. Fica fácil de você guardar roupas. Essa parte aqui de roupa nunca ficava arrumada. Aí eu tive a ideia de fazer isso com roupas que a gente não usa tanto, vestido. Aí, ó, cada lugar desse tem uma roupinha. Você só vem, tira e pronto. E coloca no lugar. Ficou bem fácil agora porque era uma zona essa parte aqui. Com garrafa pet, resolvi. Pode ser feito também com cano PVC. Desse outro lado, mais cestinhas. Magarote, quantas cestinhas você tem? Sei lá, gente, eu tenho um monte. Aqui, ó. Aqui atrás tem saquinhos com meias. Aqui, esses dois saquinhos. É... Um com parte de cima de biquíni e outro com parte de baixo de biquíni. Aqui tem vestidos. E aqui tem pijamas. E esse aqui é um vestido que não deu pra botar aqui. Aí fica fácil de você achar. Vestido, pijama, biquíni, parte de cima, parte de baixo. Pronto. E aí vamos pra última parte, que é essa parte aqui. Aqui eu coloco minhas blusas que eu mais uso. Que eu também vou fazer no esquema de garrafa pet. Eu acho que se fizer de cano fica mais bonito. Mas com garrafa pet eu ajudo o meio ambiente. Então, tô juntando pra fazer essa parte. E aqui tem sacos. Ó, vários sacos. Com calcinha, com sutiã, com cueca e com meias do dia a dia. Nessa parte de baixo, tem bermudas e calças minhas. Bermudas do lado de cá e calças do lado de cá. Aqui tem blusas de Aquiles. E ali tem calças e shorts de Aquiles. Tem uma minha aqui. Aquela é minha também. Que eu ainda tô pensando numa forma de organizar isso melhor. Tá? Porque... E quando a gente arruma... Você é chata, hein, Jujuba? Você não tá vendo que eu tô gravando, menina? E pronto. E sim. E aí coloquei um ganchinho aqui que eu penduro minha bolsa pro lado de dentro. E a última parte que eu vou mostrar agora é o banheiro. Aqui no banheiro, cestinha com shampoo. Cestinha com bucha e escova. Cestinha com enxaguante bucal. Aqui tem um pendurador pra secar a calcinha. Tá secando até minha máscara que eu usei. Uma prateleirinha. Isso aqui é preso. Porque se não cai. Pra colocar pasta, lâminas, fio dental, escova de dente. E tem esse armário aqui, onde eu guardo sabonete, lixa, pasta de dente, perfumes. E essas coisinhas, ó. Anticépto de pé. Mais coisinhas, pentes. Mais enxaguante. Coisa de antepulga. Não sei o que. Lavar rosto. Essas coisas são tudo organizadinho, dividido, ó. E isso aqui eu ganhei ontem. Novíssimo. Tem um tapetinho, mas não botei ainda. Aqui na porta do banheiro, eu botei três ganchinhos. Ó o tapetinho lá de baixo, tá aqui. Que eu não coloquei ainda, porque aquela ducha ali tá vazando. Eu botei um pano embaixo e eu vou trocar a ducha. Que a gente coloca a roupa que a gente tá usando no dia a dia. Tira essa roupa, vai usar amanhã. Pendura aqui. E por último, a gavetinha da entrada, que ela tem pano de chão e toalha dos cachorros. Toalhinha aqui pra limpar a pé, quando eles entram. Inclusive, ó. O menininho tá deitado ali, todo morrendo de frio. Porque hoje tá muito friojão aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O segredo é caixinhas organizadoras e gavetinhas. Minhas filhas até fazem bullying comigo. Isabela, principalmente. Porque quando eu falo, fiz uma gavetinha nova. Ou, comprei uma caixinha nova. Elas já ficam fazendo bullying comigo. Mas é muito importante isso. E a outra coisa é, sempre esteja arrumando os lugares. Descubra novas formas de guardar. Principalmente, essas dicas, elas tanto servem pra quem mora em casa fixa. E como pra quem mora em um motorhome. E outra coisa importante é, pra quem mora em motorhome, descobrir... Para, Jujuba! Descobrir cada cantinho que você possa aproveitar pra guardar alguma coisa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou enorme. Um beijo, um beijo, um beijo. Eu prometo que mais tarde eu vou fazer minha unha. Porque tá sem condições. Eu detesto gravar vídeo com a unha desse jeito. Mas foi muita arrumação aqui. Muita coisa. Não dava pra ficar pensando em unha. Mas agora eu tô. Então é isso, gente. Beijo e tchau. Tchau.